Fala, Dev! Beleza? Tá curtindo nossos podcasts? Então te inscreve no canal, deixa seu like, isso nos ajuda, cara, a trazer mais material gratuito aí pra comunidade. E o seu vídeo começa... Flutter é hypado, assim, e as empresas estão aderindo, né? E eu fui fazer até uma pesquisa ontem no LinkedIn, né? Tá. Só no Brasil apareceu quase mil vagas só de Flutter, né? Tá, nossa. E tipo assim, até ano passado aparecia cento e poucas vagas, né? Então, pô, desse ano pra cá, muitas empresas aderiram, né? O Flutter, né? Criou-se um hype mais ainda em cima da tecnologia, né? E, pô, as empresas estão vendo realmente benefício, né? E estão se criando vagas. Muitas empresas, o iFood, a Nubank, né? A... como é aquele... Quinto Andar também tá... Cara, são empresas grandes, assim, que realmente estão aderindo o Flutter e estão vendo a Ambev também, estão vendo futuro no Flutter, produtividade e, tipo assim, essas empresas grandes aderindo, se cria uma expectativa, pô, se elas... se as empresas estão realmente aderindo, então, né? Tem algum motivo, né? Sim. Então, cara, isso... o boom tá se tornando muito isso. E fora do Brasil, eu também pesquisei de forma mundial, tem mais de 10 mil vagas só de Flutter. McDonald's, Toyota, BMW, Alibaba, que foi a primeira empresa a utilizar o Flutter, né? Então, tipo assim, Alibaba ajudou muito o Flutter a ser o que é hoje, né? Legal, cara. E, tipo assim, muitas empresas mundialmente estão realmente aderindo, isso é muito massa, né? O boom tá acontecendo, mas vai acontecer muito mais, porque eu acredito que muitas empresas vai ver futuro, vai ver e vai conseguir migrar, vai ir migrando, né? Bah, mas que legal. Bom, gostou do vídeo? Então se inscreve no canal, curte esse vídeo aí, praticam poucos segundos pra nós, ajuda muito, pra gente estar trazendo mais conteúdos gratuitos aí pra comunidade, e também a gente vai estar deixando aí embaixo o link do podcast completo na íntegra, caso tu queira curtir ele aí. Um forte abraço da família Wildtru, valeu!